Eu sou o professor Júlio César Kunz, atual presidente da BSRS, formador homologado pela Escola de Vinhos de Bordeaux. Hoje o tema é Curiosidades sobre Uvas de Bordeaux. O tradicional corte bordalês foi criado na região de Bordeaux. É uma mistura de três uvas, criadas fundamentalmente. Merlot, que traz maciez aos vinhos, Cabernet Sauvignon, que oferece corpo e Cabernet Franc, que dá intensidade aromática. Mas as variedades de Bordeaux não se resumem a isso. As uvas tintas de Bordeaux não se reduzem às tradicionais três mais importantes do corte bordalês. Normalmente, os vinhos mais encorpados são complementados pela variedade Petit Verdot, Bordeaux, uma variedade de longa maturação e que aporta taninos aos vinhos. Tradicionalmente usada com um percentual muito baixo. Mas ultimamente, em função das mudanças climáticas, encontramos até mesmo vinhos varietais dessa uva, que oferece vinhos tão encorpados. Outra variedade complementar ao corte bordalês é a Malbec, também chamada de Cotte ou Oxerroie. Essa variedade já representou 80% do vinhedo da margem direita, na região de Blaille e Bourg. E até 1956, foi a principal variedade tinta em toda a região de Bordeaux. Após uma grande geada, essa variedade foi abandonada e hoje, a variedade mais cultivada da região é a Merlot. A uva Carmenère também é autorizada no corte dos vinhos de Bordeaux. No entanto, representam hoje apenas uma dezena de hectares. Foi uma uva bastante cultivada na Idade Média, mas o seu declínio aconteceu até o tempo da Filoxera, quando foi quase completamente abandonada na região, para vir a ser redescoberta em 1994, no Chile. Ainda que hoje represente mais de 90% da superfície cultivada dos vinhos em Bordeaux, as uvas tintas não foram sempre as rainhas. Até a década de 70, predominava o cultivo de uvas brancas, com destaque especialmente para a elaboração de vinhos doces, ainda referências no mundo do vinho hoje, com as AOC Sauternes e Barsac, por exemplo, que são grandes referências nesse estilo de vinho, com uvas atacadas pela Podedão Nobre. As principais uvas brancas de Bordeaux são Semillon, uma uva que aporta corpo, dá potencial de guarda aos vinhos e complexidade aromática, e Sauvignon Blanc, uma variedade aromática que aporta aromas cítricos, herbáceos e também muito frescor a vinhos mais leves, frutados e jovens. Enquanto a Muscadel é uma variedade aromática, usada em um percentual mais baixo em cortes desses vinhos, para dar mais intensidade aromática. Os vinhos doces de Bordeaux são sempre brancos e sempre têm um ataque de podridão nobre. As uvas botretizadas, além de uma doçura maior, aportam também uma complexidade aromática fantástica. Uma última curiosidade é que, com as mudanças climáticas, Bordeaux autorizou novas variedades, que estão em teste. Essas variedades são permitidas num percentual máximo de 5% da área cultivada dos vinhedos e, no máximo, 10% no corte dos vinhos. Tradicionalmente, a maior parte dos vinhos elaborados em Bordeaux são cortes, ou seja, a mistura de diferentes uvas. No entanto, encontramos alguns exemplares com varietais, ou seja, elaborados com uma uva só. Se você é apaixonado por vinhos e quer se especializar no assunto, a BSRS oferece cursos de formação em sommelier profissional, nas modalidades online e presencial. Se você já é um sommelier e quer se aprofundar em diferentes países e regiões do velho mundo, como Bordeaux e outras regiões, oferecemos também um master nesse assunto. Acompanhe as novidades nas nossas redes sociais e no nosso site, absrs.com.br.